Oh menina, me diga qual o problema Atena meu telefonema Você não é qualquer esquema Não, não Essa mina aquece pelo coração de gelo Só bastou um toque, pegou fogo no quarto inteiro Tava cheio de fumaça, o green já tava aceso Ela diz que eu sou foda e que ama o lancheiro Essa gata faz um dance de me acabar Essa noite vai ser longa, sem hora pra terminar Baby, pega o green, vou te fazer feliz Prometa, fica aqui até além dos nossos fins Você prometeu, Deus não realizou Onde tá você, cadê você, meu amor? Hoje eu tô sozinho, tô pensando em ti Fumando meu finim, preciso de tu aqui Ô menina, me diga qual o problema Atena meu telefonema Você não é qualquer esquema Não, não Mã princesa, você sabe que te amo morena Atena o telefonema Eu não sou qualquer esquema Não, não Eu tô jogada nos meus braços Mas quem tá com saudade de você pequena Por favor, eu só peço que atenda o telefonema Eu não vou te machucar Eu só quero te amar Sua presença tá fazendo muita falta neste laia Antes de tudo, eu tô indo, por favor, eu tô com saudade de você Eu não vou te amar O menina Eu não vou te amar Música Música